E lá vem o Corinthians na explosão do Gustavo, o Mosquito corta para o meio, bateu para o gol, defesaça do Giovani. Juliano mais uma vez, tentando a tabela, com o Mosquito, cai o Juliano, segue o lance, de novo o Gustavo, no mano a mano, dentro da grande área, Gustavo faz o toque, lá vem o Corinthians, bola rolada, o chute no canto e a defesa na finalização do Gustavo Mantua. Defende o Giovani, Ricardinho, é raro isso, com estrada tão curta, com apenas 12 anos. Bola bem tocada, olha o Romulo, bateu para o gol, Cássio da rebote, Cássio de Vindia, da sequência, no bate-rebate, está valendo tudo isso, não finalizou, legal ali o Danielzinho. Querendo o jogo o Romulo, chamando aqui o Douglas Badio, tem outra passagem do Heverson, Douglas Badio acreditou, tem finalização, olha, sobra, perde uma grande chance do Danielzinho, cara a cara. Normalmente para a disputa do campeonato, o Corinthians aguarda um retorno do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, a respeito do Maicon, jogador formado na base do Corinthians, o meia que já aceitou a proposta do Corinthians, falta o ok do time ucraniano. O Rony bateu para o gol, para a defesa do Giovani. Do lado esquerdo e para o meio, fica mais fácil para o novo horizonte. Falta para o Corinthians, Adson na cobrança, tenta o lance, o toque de cabeça, na trave, na trave, a cabeçada do Bantuan. Já temos quase nove minutos no segundo tempo, nenhum gol até o momento, bola na entrada da grande área, Cléo Silva ajeitou, bateu. Galera, bem animada agora. Luiz. Sim. Vamos ver primeiro o Romulo, na entrada da grande área, Romulo finaliza por baixo. Não necessariamente nessa ordem, galera. Atlético Mineiro, Flamengo. E Palmeiras, e a briga pela quarta força. Olha o toque de cabeça! Gol! O Léo Baiano toca na bola, e Roger Guedes está completamente livre na segunda trave. Nenhuma marcação. Lá vem o Baiano, boa distribuição na esquerda, o ataque é perigoso. Tocantins, bateu para o gol. Cássio, essa bola que ficou na frente do goleiro. Costuma ser perigosa, Bambu para o meio. Cruzamento na pequena área, para na cabeça do Cantilho. Adson Goiano. Baiano. Tocantins. 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 E vamos que vamos. O Danielzinho ajeitou, bateu para o gol. O Cássio. O Cássio buscou. A tocantins. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri